A Prefeitura iniciou neste mês a construção da 2ª Escola de Tempo Integral. Localizada no Jardim Santa Rita, a unidade atenderá mil alunos do 1º ao 5º ano. A escola irá oferecer atividades culturais e esportivas, como dança e natação. Vai ter uma piscina aquecida e uma quadra de esportes, coberta. E também 25 salas, vai ter um anfiteatro, vai ter sala de informática e vestiários. Tudo o que se precisa para ter uma boa acomodação para todas as crianças que estudarão por aqui. Enquanto isso, no Parque Suburbano estão avançadas as obras da 1ª Escola de Tempo Integral. A unidade deverá estar pronta em fevereiro de 2019. Legenda Adriana Zanotto